Olá, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni tem até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nessa fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. O presidente em exercício, Michel Temer, se encontra daqui a pouco com empresários. João Pedro Neto traz para a gente os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, é isso mesmo. Esse encontro, como a gente vem falando aí já na TV NBR, esse encontro marcado para daqui a pouco, né? Pode começar a qualquer momento. Agora, a partir das 11 horas da manhã, encontro com representantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do país, a CACB, uma entidade que envolve mais de 2.300 associações do setor de todo o país e tem mais de 2 milhões de empresários ligados a ela. A gente vem conversando aí com alguns representantes, mas além de representantes estaduais, de associações estaduais, tem também representantes de associações comerciais dos municípios. É o caso aqui do Norton Lenhart, que está aqui ao meu lado. Ele é conselheiro da Associação Comercial de Porto Alegre. Bom, vamos conversar um pouquinho com ele agora ao vivo. Conselheiro, eu queria que o senhor comentasse aí qual é a expectativa com relação a esse encontro que começa daqui a pouco. Que pontos os senhores querem apresentar ao presidente em exercício Michel Temer nessa ocasião? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, nós queríamos agradecer, inclusive, ao presidente por estar nos recebendo. Eu acho que esse é um momento importante na vida nacional e nenhum segmento da sociedade pode se ausentar de colaborar na reconstrução do nosso país. Eu acho que esse é o primeiro contato que nós estamos fazendo do setor produtivo, da área de comércio e serviço, das nossas entidades organizadas, apoiando as medidas que o novo governo tem adotado e propondo novas medidas também para que nós possamos, o mais rapidamente possível, voltar à normalidade no nosso país. Que propostas? O senhor pode colocar alguns pontos aí entre os que os senhores avaliam? Que propostas os senhores querem apresentar ao presidente? Que podem contribuir com a geração de emprego, de renda, com a retomada da economia no país? Bom, na verdade, é uma pauta muito longa. Nós entendemos que esse é o momento adequado de nós começarmos a estudar uma grande reforma política para o nosso país. É fundamental da forma que está, nós entendemos que inviabiliza totalmente qualquer governo. Então, nós precisamos fazer essa reforma política. Evidentemente, também nós temos que fazer uma reforma de Estado. Nós entendemos que o Estado está pesado demais. Um Estado desse tamanho não comporta, a sociedade brasileira não comporta mais o tamanho do nosso Estado. Ele tem que ser redimensionado. Então, essas propostas todas estão dentro desse documento. E nós entendemos também que isso são propostas de médio e longo prazo. E nós temos que, nós, o setor produtivo, construir junto com o Parlamento e também com o Executivo para que essas coisas aconteçam. O presidente do exercício tem ressaltado muito o papel da iniciativa privada para contribuir com essa retomada da economia. Como é que o senhor avalia que estão as condições aí para que o papel, para que a iniciativa privada possa cumprir esse papel tão importante que está sendo colocado aí por Michel Temer? Na verdade, o setor privado nunca poderia estar fora desse processo. A grande locomotiva de qualquer país democrático de direitos é o setor produtivo. É nós que geramos emprego, é nós que geramos tributos, é nós que geramos renda, é nós que geramos riqueza. Então, nós não podemos estar fora de nenhum dos processos. E nossa obrigação é, isso sim, trabalhar junto com o governo, trabalhar junto com o Parlamento para buscar essas condições, criar um ambiente mais saudável, mais favorável para desenvolver as nossas atividades empresariais. Fazendo com que a gente possa gerar mais emprego, gerar mais renda, nossas empresas se fortificarem, enfim. Esse é todo um processo e nós temos consciência da nossa obrigação e da contribuição que nós podemos dar para o atual governo e para as mudanças que haverão de vir nesses próximos anos que são inevitáveis. Agora, depois dessas primeiras medidas que estão sendo anunciadas e adotadas, também começam a surgir os primeiros sinais de retomada da confiança. Isso é entre os empresários, entre as indústrias, também entre a sociedade de um modo geral. Como é que o senhor tem percebido isso entre os empresários lá de Porto Alegre? O senhor concorda com essa avaliação? Eu não tenho dúvida disso, mas assim, nós esperamos que o Senado haja o mais rapidamente possível para que o governo deixe de ser interino. Então, isso para nós é extremamente importante, porque, na verdade, nós só vamos acreditar que a gente pode fazer realmente as mudanças no momento que for sacramentado esse atual governo. Então, aí sim, aí eu tenho certeza absoluta que o setor se atira de cabeça para fazer as modificações necessárias desse país. Há espaço para investir, para produzir mais? Eu não tenho a menor dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso. E mais, nós precisamos fazer isso. Não é admissível, nós está com quase, sei lá eu, 10% da população brasileira, não, 5% da população brasileira é desempregada. Isso é um absurdo uma coisa dessas, né? Então, nós precisamos fazer com que a economia cresça para, novamente, buscar essas pessoas que estão na empregabilidade para voltar aos seus postos de trabalho, né? Isso é uma necessidade e nós precisamos fazer isso com a maior urgência possível. Muito obrigado, conselheiro, pela entrevista ao vivo, pelas informações e esclarecimentos, eu agradeço. Muito obrigado. Bom, então, esse é o clima aqui no Palácio do Planalto para esse encontro que começa daqui a pouco, né? Esse encontro com representantes de associações comerciais e empresariais de todo o país. Esse encontro do presidente em exercício, de outras autoridades com os representantes, começa daqui a pouco, como a gente vem falando, a qualquer momento, na verdade, já pode começar. E a gente segue acompanhando tudo por aqui. Daniele, com você. Obrigada, João Pedro. Lembrando que a gente transmite ao vivo a participação do presidente em exercício Michel Temer nesse encontro com os empresários. Governos, governo e indústrias estudam o acordo para reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos processados. A medida já é feita com o sal. Desde 2011, quase 15 mil toneladas de sódio foram retiradas dos produtos industrializados. A intenção é diminuir os casos de hipertensão no país. Quando se pensa em café da manhã, não é difícil que os cereais matinais venham à mente. O que muita gente não sabe é que esses produtos, apesar do sabor doce, têm alto teor de sódio. E os cereais não são os únicos. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm sódio em sua composição. Se você conseguir consumir alimentos mais in natura, que a gente considera frutas, verduras, alimentos preparados em casa, você vai conseguir reduzir muito a quantidade de sódio que você ingere. A quantidade de sal consumida pelos brasileiros é muito superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é ingerir até 5 gramas por dia, mas nós consumimos mais que o dobro, 12 gramas segundo dados do IBGE. O sal de cozinha é a maior fonte de sódio da nossa alimentação. O governo assinou em 2011 um acordo com a Associação das Indústrias da Alimentação para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos processados. Os resultados das três primeiras fases do acordo foram divulgados nesta quarta-feira. As maiores reduções de sódio foram nos temperos, nas margarinas e cereais matinais. Nas três fases do acordo, cerca de 14.800 toneladas de sódio foram retirados dos alimentos industrializados. Isso equivale a mais de 3.700 caminhões carregados de sal. A quarta etapa deve ser divulgada em 2017 e vai incluir produtos embutidos, como salsichas e presuntos. A partir de agora, o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação iniciam discussões sobre uma nova parceria, desta vez para reduzir o açúcar nos alimentos processados. É um desafio para reduzir açúcar é maior porque a matéria-prima que é utilizada já vem com açúcar natural dos produtos. Então, é um desafio maior, exige um estudo mais apurado e, por isso, o nosso cuidado em iniciar o protocolo quando já existirem, vamos dizer, mecanismos previstos de como proceder a essa redução. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com o encontro do presidente Michel Temer com empresários no Palácio do Planalto ou, ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.